O meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo enxagou o paz do meu ressuscitador O meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo enxagou o paz do meu ressuscitador Conta pra Jesus, amor, e ela tem o valor Ele é o remédio, confia no Senhor Não se desabri com a tua cruz Porque não precisa, conta pra Jesus Porque não precisa, conta pra Jesus Não precisa, conta pra Jesus Segura a tua mão, é o fé